E aí pessoal, tudo legal? Mas eu tenho que trazer mais um vídeo de Zelda Queen of Time E hoje vamos continuar com a nossa série Que no episódio anterior a gente chegou E pegou mais uma chave E agora dá pra gente prosseguir bonitinho aqui no jogo Vai sim embora, véi Tá, eu não vou dar viagem perdida, então eu já vou pegar logo a outra chave que tá aqui Eu não me lembro se eu peguei no vídeo anterior, véi Tinha uma chave do lado Ai, filho da mãe! E eu tava procurando shaders pra colocar aqui no jogo Ficar mais bonitinho, mais nítido Mas eu não achei não, véi O que tinha ficava com os bug maroto Queria muito deixar aqui no canal, mas... É Tá, galera, agora eu tô bem perdido, deixa eu ver Ah, não, não, não Nossa, véi, fui no lado errado Mas então, se você é novo aqui no canal, já deixa seu like, inscreva-se e ativa o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Passa lá no canal do Mano Suri, que na verdade agora o nome dele é Buderley, que toda hora eu falo a Suri vendo os vídeos Meu Deus Aqui no caso o nome dele é Buderley, o link tá aqui na descrição do vídeo e me segue nas minhas redes sociais Tá Ô, meu Deus, só entrei na sala errada de novo, véi Ah, não, entrei não Tá certo, dessa vez Tá E se tiver ruído, galera, é a TV, tá Eu não sei porquê que no vídeo anterior, ó, ficou estourado, véi Tipo, ainda tentei editar ali, mas ficou um pouco estourado ainda Fiquei com bastante raiva, véi E galera, como eu tô gravando aqui no quarto No caso, né, porque eu tô com minha irmã e eu tenho que ficar É, olhando ele Vai ficar uns ruídos de alguma coisa, tá Então Tipo, carro, moto, é TV, essas coisas Aí, meu irmãozinho é pequenininho, tá, galera Pra vocês não acharem que ele é grande, tá, mas É, meio claro, né Como é que eu vou cuidar do irmão grande já Mais velho que eu, meu Deus Tá, véi, se bora Tem um gorão ali E, cara, me perdi já aqui, véi Esqueci o que é pra fazer, peraí Ah, me lembrei Ah, tá, eu tô sem mapa, por isso que eu tava desativando toda hora ali Ele não tava aparecendo Morre Caramba, eu botei dois, eu tinha petec nele, ele não morreu, meu Deus Ai Sobe, Link Tá, só vou conferir quantas rajpices a gente já tem E quantas faltam pra dar o rajconte Meu Deus do céu, ainda falta três Eu tô confundido, né Porque, tipo, eu tô jogando em off, galera Então No meu save eu tô com bem mais rajpice Do que aqui, né, véi Bem mais rajpice Bem mais coisa No caso, eu já tô no templo da água Aqui, tipo, no meu save em off Eu vou meio que treinando já Pra não ser noob, né, véi Tá, agora eu vou puxar essa caixa pra cá E pronto Agora é só subir Pronto, véi Eu não vou nem lá do outro lado Porque eu sei que vai ser viagem perdida Então eu já venho aqui E já coloco a bomba Eu vou colocar a bomba Porque, tipo, usar flecha É... Fica mais demorado, véi Então bora Corre Aí Pronto, véi Fui de primeiro Na hora que eu tava treinando Nesse jogo aqui Eu parei bastante Nem ferrando Nem ferrando, cara Nem ferrando que eu caí aqui Meu Deus do céu Eu tinha caído muitas vezes, véi Foi por causa do... De um bug aqui, véi Que eu caí Meu Deus Tá, véi Aê, agora sim Isso é maluco Agora eu vou deixar mais alto E bem lá pro lado Só por precaução Eu vou mais pro lado ainda Ai, ai, ai Eita, véi Achei que eu ia atravessar a parede ali Meu Deus Tá, véi Galera, nesse São João Eu pretendo gravar um vlog, véi Eu não sei como é que vai ser, não Mas... Eu quero gravar um vlog aqui, né, véi Soltando uma azul bomba ali, marota E a corda do vídeo Sério, eu gostava bastante de soltar bomba Nos... Nos anos sem covid, né Era muito legal, véi Era fanático por bomba Tch Tá, véi Cadê... Onde é que tá essa... Gutscult lá, véi Oi Watch Meu Deus Tá, eu desisto Ai, socorro Tá, gente Vai precisar de uma chave Oi Ah, véi Eu vou morrer aqui, véi Ó, pra aí A bola nem fez nada comigo, véi Eu que fui até ela De trouxa De vez em quando Já achei um botãozinho aqui Tá, véi Eu não sei quem é o salvo primeiro A chave é você A chave Tá, você Está me soltando? Estou livre, peraí Vou lhe contar um segredo por me soltar Neste templo existem portas que caem Quando você tenta abri-las Quando... Quando uma delas começar a cair, mova-se Se usar uma amostra da plantação especial, Goro Poderá quebrá-la Meu filho Eu já tomei tanta portada delas Que é E off Toda hora Eu nem usei a bomba, né, com elas O máximo que eu usei foi a Bigoro A Bigoro Sorge O Mega Torreiro, véi Que a gente vai pegar a leçadade ainda Cadê a porta? Cadê a porta? Ai, 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 ai Show Ai, eu acho que tá a mãe, véi Caramba, véi Tô no meu berrada, feio Tá, véi E aí, ó, galera Agora tá aparecendo esse negócio de salvando Porque quando eu caio aqui, é uma chatice Pra voltar, véi Aí depois eu só ia Carregar estado Como é que eu fiz isso? Bapiei teclas, tá? Eita Eu não tenho chave Deixa eu ver É, vou precisar de chave aqui Mas ali tem uma Um olho, véi Se eu não me lembro que tem um olho ali Eu tô ferrado E aí eu vou botar tudo, galera Ai Tá, mas peraí Aqui a gente vai ganhar um mapa, não uma chave Eu acho que é lá do outro lado Espero Tá, a gente ganhou o mapa Eu nem presto muita atenção nos mapas, véi Fala a verdade Não sei nem porque eu pego eles Mano Ferrou então Como é que eu vou passar daqui, véi Vou ter que voltar Meu Deus É cara, o jeito vai ser eu voltar, hein Ai Quase ficou caio, véi Tá Passamos Galera, ontem não teve vídeo Porque eu Não deu tempo de gravar, né Ontem foi um dia bem corrido Tá, véi Aqui Da última vez que eu joguei Tinha o Goro E bugado Yes Um Golem não, Goro Ah, véi Continuou bugado Bosta Você tá me soltando? Estou livre pra ir Deixe Deixe-me contar ali Um segredo Como recompensa Por me soltar Quando estiver Em chamas Afaste-se Girando Sua espada Ou rolando Para a frente Você Sabia disso? Não Boa dica E Tira essa exadecível aí Eu sei que tu é fã Do link Tá, véi Ali é um bug Que dá Dessebulador, véi Pelo que eu me lembrei É só dessebulador Você achou A chave pequena Ela só Pode ser usada Para abrir Portas fechadas Em calabouços Aí Pelo que eu me lembrei É só dessebulador Aqui de celular, galera Eu não sei se tem Esse bug no de PC Até onde eu cheguei Não tinha, né, véi Mas Não é se saber Ah Filho da mãe Evitei tomar dano Para cá Para tomar dano Aqui, véi Tá chegando De novo Salvar slot Para não cair Ah, para que Para que Que eu ativo Isso aqui, meu Deus Isso tem sentido, cara Tá, véi Bora Galera Galera Eu tô meio gripado Então Tô com o nariz Estupido Aí Eu meio que tô cortando Algumas letras Eu tô falando bem estranho Tá, me desculpem Porque eu tenho asma E tá frio Aí eu fiquei esfriado Tá, se bora Cara, faz muito tempo Que eu treinei Então Eu não me lembro quase nada Dessa daninha Eu tinha treinado Que era pra fazer tudo No próximo dia Mas acabou que eu me esqueci, véi Algumas coisas Espero no bar Até que eu sempre salvo Para não ter que refazer o percurso Como eu trouxei meu Meu espantalho Porque o safado do espantalho Não vem na hora que eu chamo Aí eu tenho que É Oxi Nossa Tô bugando a neve, véi Oh Quase que eu caio Tá Soltei o Goron E Se eu ver Ele tá bem lá embaixo Tá, vou desço Tá Ou só tá Ai, sobe Eu nem lá do outro lado Pra não tomar dano, véi Tá Sinceramente Eu esqueci o que eu falei Porque Por isso que eu falei Que eu não ia lá pro lado Meu Deus do céu Hoje eu não tô muito bem Pra gravar não, galera Sinceramente É porque tem que sair vídeo No canal hoje Então Desculpa aí Ô Paitoff Então se bora Morrer Me dá seu Seu suco E se bora, véi Outro agora Ou pelo menos Tá bugado esse daqui Se tá me soltando Se tô livre pra ir Vou lhe contar um segredo Por me salvar Se encontrar um local Que você Pode Ver o mapa Mas não alcança Tente tocar A alcarina Tá Pegamos mais uma chave Tá, galera Eu não sei se eu explodo Aquele lugar lá Agora Ou se eu prossigo aqui, véi Esse vídeo nem pode ser tão longo Ser tão longo Porque pra renderizar Porque pra renderizar vídeos Dois de todo o celular É Tá meio difícil Pelo menos é mais rápido Do que no PC, né Quer dizer No meu PC Que eu tinha Tá Tem até Como a gente Cantar a canção Do espantalho ali Mas eu não vou cantar Tá Vou salvar aqui Eu não sei Se eu vou Naquela porta Agora, galera Beleza Não, peraí Deixa eu tentar Explodir logo Aquele local Se eu perder tempo Aí eu já Carrego o estado de novo Mas lembrando Eu não vou usar aqui Dali quando eu morrer Tá, galera Ali é só pra Caso eu caia Das dois Senão vai ser Meio que uma apelação Ai Caramba Ah, tá Aqui tem como subir Pelo menos Meu Deus O negócio ficou De cabeça pra baixo Ali, véi Tá aqui Não tem nada Toda hora Eu desativo O mapa Sem querer, véi Ah, não Mas o gorro É um bugado Cara Eu tenho muita agonia, véi Nesses gorro Fã do Link, véi Chega com o Link Nos braços Está me soltando? Estou livre pra ir Aqui vai uma dica Por me salvar Em algum lugar Meu Deus Tá, agora bora lá Daquela porta Que estava trocada Que chato Impressão O Link está bugado Vem, véi Ai Filho da mãe Pronto Tá, cadê o A porta É aqui Salvando Tá, véi Simbora E o fogo vai vir Ai Ai, ai, ai Bugou a câmera, véi Sério, esses bugs Da câmera Atrapalha demais Tá, bora abrir Essa porta E Vamos soltar Mais um gorro Não Achei que ia soltar Mais um gorro Mas então Galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Das notificações Para não perder Nenhum vídeo novo No próximo episódio A gente continua Essa dungeon Ou templo Que vocês preferem Mas então Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau Tchau E fui Tchau